E aí galera super fã, bem-vindos a Jurassic World! Aqui é o super fã Bob, e voltei para jogar o novo DLC Minecraft Jurassic World! Eu já estou fingindo ser um novo estagiário no parque, aqui está a minha primeira tarefa! Recuperar amostras? Ok! Tenho que recuperar alguns ovos de pitorodonte, de um ninho no topo de um penhasco antes dos caçadores furtivos! Hum, ok! Hora de ir procurar lá no penhasco! É, não vou estar aqui embaixo, tem que procurar em algum lugar alto, porque um pitorodonte com certeza colocaria seu ninho em algum lugar alto! Hum, com certeza não por aqui! Será que por aqui? Olha, tem um estegossauro ali! E um anquilossauro por lá, que irado! Ah, o ninho com os ovos de pitoranodonte, esses devem estar nesta montanha que tem esse penhasco! É, parece que eu vou ter que escalar! Vamos lá! Quando eu me candidatei para esse estágio, perguntaram se eu tinha medo de altura, e eu disse que não! Pois é, eu menti! Mas tenho que superar, porque eu estou em uma missão muito importante! Sou um novo estagiário incrível, que todos estão no comando para salvar o dia e resgatar os ovos de um penhasco muito alto e assustador! Rapaz, eu realmente estou me superando hoje! Frequência cardíaca é elevada! É, está até queimando! Minha nossa! Está ficando bem alto! Uau, pitoranodontes! Precisamos ficar perto! Estou com meu bastão de choque aqui, por precaução! Ah, lá estão eles! Vou pegar esses ovos rápido, antes que esses pitoranodontes tentem voar comigo! Consegui! Cara, sou muito bom! Ok, é melhor eu sair daqui, um daqueles pitoranodontes me olhou um meio estranho! Ah, ok, vou voltar desse jeito! Vou continuar assim, está dando certo! Tá, está dando certo isso! Vamos indo! Continua caminhando, um pé de cada vez! Não se esqueça de que você é um estagiário incrível! Você é fantástico! Você consegue, você consegue, e continua olhando para cima! Tente não olhar para baixo! Caramba, por que eu fui olhar para baixo? Opa, cascalho solto? Vão cair! Estou caindo! Sobrevivi! E já tenho uma nova tarefa! Resgatar alguns dinossauros de caçadores furtivos! Sem problema! Nossa, um estegossauro! Oi, amigo! Ok, hora de encontrar alguns caçadores furtivos! Ahn... Se eu fosse um caçador furtivo, para onde eu iria? Vamos aqui ver o que encontramos! Hãn? Me pergunto o que tem aí embaixo! Ah, lá estão eles! É melhor eu preparar o meu bastão de choque! E aí, caçadores furtivos? Preparem-se! O estagiário está indo atrás de vocês! E o meu bastão de choque vem comigo! Beleza, vamos lá! Ei, você! Para com isso! Chega! É hora do choque! Consegui! Ahn? Tem mais de você! Beleza! Bem pra cima! Ah, consegui! Ei, ei, caçador! Por que você está correndo? Você não gosta de levar um choquinho? Ah, consegui! Acho melhor você deixar os dinossauros em paz! Estão todos confusos! Cara, eu sou bom! Fui mal aí, caçadores! Mas esses dinos estão sob a proteção do estagiário incrível! Vocês estão bem em alguns minutos! Oi, amiguinho? Esses caçadores te pegaram? Bem, eu sou o novo estagiário! E estou aqui para libertá-lo! Você também! Sinto muito que você passou por isso! Pode ir! Tarefa concluída! Nossa, já está escuro! Que dia! Recuperei alguns ovos de pita enarodonte! Lutei contra alguns caçadores furtivos! E libertei alguns dinossauros! Eu mereço um sorvete! Vamos ver se tem algum lugar aberto nesta pequena aldeia! Hã? Esses portões não estavam abertos agora há pouco? Legal! Acho que estou trancado! Talvez tenha sorvete por aqui! Hã? Tem alguma coisa errada! Estou sentindo a presença de Velociraptors! Sim, tem um! Meu radar de estagiário está bombando! Ainda bem que tenho essa besta tranquilizante para me fazer sentir invencível! Oh, amigo! Ei, ei! Já acelera! Diminui a velocidade! Eu só queria tomar no sorvete! Estou tentando arranjar confusão! Vamos ficar em paz! Ei! Nossa! Ok! Acho que é hora de correr! Ah! Ótimo! Agora você está balançando o seu rabo! Arrasou neste giro! Ai! Ai! Ah! Ei! Eu precisava me seguir! Eu estava indo embora! Não! Estou voltando! E você está pulando? Hã? Hã? Ai! Ok! Por favor! Pare de me seguir! Por que minha mira foi ruim desse jeito? Hã? Nossa! Ah! Ai! Por que eu não consigo acertar nenhum dos dados tranquilizantes? Vamos lá! Me deixe em paz! Eu sou apenas um humilde estagiário! Ai! Ai! Nossa! Rapaz! Essa foi por pouco! Tenho certeza que tranquilizei os três! Esse aqui é a certeza! Boa noite, amiguinho! Queria confirmar se conseguiu os outros! Sim! Estão apagados! Durma bem, meus queridos Velociraptors! Espera! O que é isso? Um cartão-chave? Hum! De onde veio isso? Na próxima aventura, veremos onde esse cartão-chave vai nos levar! Quem sabe eu finalmente consiga esse sorvete! Até a próxima! Até a próxima!